Oi moça, vocês estão bem? Hoje eu quero pintar meu cabelo e eu quero mostrar pra vocês como que eu faço isso em casa. Eu já começo passando um creme, um cremezinho tipo esse aqui. Vou passar ele todo aqui nessa área. Nós vamos aplicar o creme todo aqui nessa regiãozinha aqui porque nós vamos passar o creme aqui pra a tinta, para que a tinta não grude no nosso rosto. Nós vamos aplicar aqui certinho luva nas mãos. Eu vou agora partir o meu cabelo. Já tem uns dois dias que eu não lavo o cabelo justamente pra isso. Vou mostrar pra vocês como que ele está. Vou mostrar aqui pra vocês que realmente tem algumas mechas, algumas mechas não, alguns fios brancos. Aí eu já vou aqui abrir meu cabelo então o que que eu faço? Eu vou prender essa parte de cá e vou botar essa piranhazinha aqui. Com cuidado pra não furar minha lupa, né? E essa parte de cá eu vou usar esse pente. Deixa eu ver se esse pente vai me ajudar. Hoje eu quero usar esse pente aqui. Eu não vou me preocupar muito com essa parte de baixo do cabelo porque eu não vou pintar essa parte aqui do cabelo. O que eu quero é só as raízes. E eu vou já mexer na minha tinta aqui porque a minha tinta tá tá vou aplicar uma tintazinha preta, gente. Ó, tá toda misturadinha. Já tem um tempo que essa tinta tá aqui me esperando que faz uma coisa e faz outra. Deixa eu só tirar um excesso aqui do pincel e eu primeiro começo por aqui. Primeiro eu faço sempre assim. Ó Vou aplicando aqui, gente. Na verdade eu só fui no salão pra pintar o cabelo uma única vez. Daí pra cá nunca mais eu fui. pra fazer escova também só fui uma única vez. E assim eu vou seguindo com o meu cabelo. Vou fazer isso aqui. Vou segurar aqui vou aplicar nesse outro lado como se o cabelo tivesse lado mas na verdade é só uma aplicaçãozinha pra fazer aquele reforçozinho e tal pra fazer o complemento da tinta. Vou puxar pra cá agora vou estender essa tinta até a metade do cabelo porque realmente tá precisando mas como a tinta é pouca não vai dar pro meu cabelo todo então eu não vou estender muito para o meio do cabelo. novamente eu vou pegar aqui meu pentinho vou partir aqui e puxo pra cá agora gente a tinta que sobrou já fiz do lado de cá da mesma forma que eu fui partindo e passando a tinta eu fiz aqui atrás fui puxando as mechas no caso aqui o meu cabelo já estava desembaraçado ó agora vocês conseguem ver aqui tá bem sujinha essa região aqui mas isso aqui sai tudinho depois que eu passei o creme então da maneira que eu for lavar ele vai saindo tudinho passei bastante creme agora essa tinta que sobrou o que que eu vou fazer eu pego essa tinta e estico ela até a ponta do cabelo já que a ponta do meu cabelo não está muito não está muito amarelo assim descolorido né então eu vou puxando ela até a ponta do meu cabelo pra finalizar eu já fiz do lado de cá já puxei até a ponta agora eu vou fazer desse lado pra mostrar pra vocês como que eu faço agora eu vou dar uma penteadinha pra vou pentear agora eu vou pentear pra ver se tá legal eu dou sempre uma olhadinha aqui ó como é que vocês podem ver algumas partes ainda não estão sequinhas que eu não passei tinta porque agora eu vou só finalizar vou retocando assim até as pontas a minha preocupação é com a raiz porque as pontas vocês podem ver que as pontas as pontas do meu cabelo não está é não está descolorido né não está branco assim não está aquelas pontas feias ó mostrar pra vocês aqui atrás ó agora eu vou finalizar aqui vou esperar uns 30 minutos 40 minutos aí com essa tinta no cabelo e depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado aí então pessoal esse foi o resultado da minha pintura como que eu faço pra pintar meu cabelo mostrar aqui pra vocês na verdade as pontas já estavam um pouquinho nem precisava retocar mostrar aqui pra vocês bem de perto então é isso eu espero que vocês tenham gostado beijo tchau